A primeira história em que salem de atragarem aquisições vultuosíssimas, 20 milhões de euros. É isso que está em que tem causa. E está incumprido o contrário dos anos de santo que os vereadores assinaram. Eu deixo aqui o meu protesto. Então, senhoria, por favor, o senhor vai ter a oportunidade de responder em certa audiência que será dos grupos representados. A resposta da LAR vai ser a ouvir. E vão tirar aquela câmera. Isto, obviamente, juntando-se as informações, não há outra forma de decidir. E eu penso aqui. Pois, é verdade. O seu ponto de vista, não há. O que é que é respeito a este é o caminho, senhor presidente, de ser fundamentado. Temos de estar aqui decidido. Nem só o pessoal, nem só o opção, não só o que a situação. São oi, estou aqui. Má informação. Infelizmente, os políticos estão mal acordados. É isso que eu tenho de ser. Terá a fundial, terá a oportunidade, e o que dizer, se pode, é essa, a oportunidade, e estará no início, pronto, e isso vai ser o próximo, certo? Senhores vereadores, vamos nos oferecer à atualização, para ser técnico, com todas as informações que devem ser julgadas necessárias, como o serviço, a ouvidora de Paulo e de Paulo, e alguns quantos detalhes são relevantes, e aprovar a informação técnica para efeitos, o que é que o código administrativo, isto é, audiência e instituições, nos termos e óbvio do artigo 100, artigo 4 e seguintes, e é isso, os termos pacíficos da divulgação. Fazemos a votação? Senhor, eu peço a votação. Eu peço a votação. Eu peço a votação, se no final venha a votação, para se a gente tiver. Obviamente, uma das coisas que eu tenho de vir, é explicar porque é que esta, porque é que, como é que o Jardim, o Jardim, não, o sítio onde aparece um diálogo, chega até ao pediátrico, e vai daí embora, ao Toro da Pedrulha. Eu não conheço com profundidade o território do Conselho, mas acho que é longe. Desde o pediátrico até ao da Pedrulha. Mas é melhor, porque nós ficamos, estou a estarmos devidamente informados, que isso é isso para poder nos cibir, sabe que esta questão é importante. Senhores vereadores, vamos passar à votação. Votos, conta, as intenções, aprovado, as intenções, o senhor vereador João Paulo, mas você também é o povo. Os senhores vereadores, peço. Só se está botar a notificação para ouvir seu banco. Estava agora a ficar... Não, é só isso. Não, é só isso. o Presidente, o primeiro objetivo, porque me parece absolutamente essencial na tomada da decisão, a informação de Parévia sobre esta questão, no redor do Sr. Paulo Leitão, sobre a extensão do motivo da diferença entre o plano e o Estado do Ministério. Eu queria dizer que subscrevemos esta questão. Ou seja, este é o órgão que dizemos, temos da lei, pode determinar a lei, se os interessados sobre matéria desta natureza. Portanto, todos. E a questão é importante para mente e hoje. Mas é neste sentido, e com estes procedimentos, se não os pedidos da lei, isto não é o direito. Mas ao outro sentido, o que vai ser transmitido como proponente não é para se pronunciar sobre o assunto. É para dizer, a Câmara tem a intenção de fazer assim, de inferir, neste caso, de inferir. Então, faça favor de se pronunciar sobre esse projeto, ou essa intenção da Câmara, é isto. Eu vou repetir para não haver... Mas já perguntarmos. Eu vou repetir para o sentido de saber o que tenho de fazer. Mas é para efeito dos poderes de artigo 100 e seguintes do Código de Estado de Constantino com a audiência dos interessados, para tentar a decisão que se utiliza até que está aqui. Para ser. O Código de Estado de Constantino, artigo 100 e seguintes, explicam o que é que é. Para o título de lei, nem quero apresentar uma vírgula, nem que irá. Gostaria de se tornar-se o máximo de abrigo a isto, porque já houve, por decisões precipitadas, já houve aqui prejuízos, até que foram acolhados. E o mundo vai acabar isso. Quase, é. Passos seguros, em condição fundamental. Hoje, se há mais assim, é muito relevante e, não sei o que a mim, tem de saber. Uma caminhada com segurança suficiente, ponto de vista legal e da transparência e do rigor e do bom ordenamento do território para isso é que provamos a visão da diretora do território mas passaram ao ponto seguinte eu vou preparar no ponto 3 declarar nenhum político participando das discussões da votação porque o meu pai é disfarçado não está participando da reunião